De nada amor, você não entra no Discord não né? Não, vamos entrar no nosso, ou você quer entrar lá com o povo? Eu vou te explicar, aí você fica ouvindo, entra lá no nosso É melhor, porque vai deparar o povo e isso vai deparar a nós Isso, tchau Aí, tem um mapa vermelho Eu não sei se eu fiz isso aqui, deixa eu ver se eu fiz Olha lá, nem pedra de habilite stone eu tenho É a pedra que eu tenho Aqui, eu não pus, isso aqui Ah, você não pôs? Vamos backstep, vamos cedo Essa aqui que eu fiz, deu errado Vou fazer o meu de classe, isso aqui que muda o personagem, quer ver? Tem um aqui, que é de classe, que eu peguei pra fazer Aí eu tenho que abrir vídeo dele, cadê? Eu vou de Tarjuts, o de Choque é de usar mais o verde e o Tarjuts é mais amarelo Aí, ó Eu tenho que abrir os 10 e pedir 20 livros Mais 10 Tarjuts Depois eu junto eles e os outros Vou juntar os 20 a vez Aí meu personagem vai mudar Aí eu vou pegar essa habilidade e tarjuts Aí que ó, a Leia liberou aqui, eu ia ver, ó O ultimate tá junto, aí eu coloco um aqui E o outro do Tarjuts E o outro do Tarjuts Exatamente Mas enfim, era isso Agora vai lá no seu mapa No meu mapa Tô aqui Opa, aqui Opa, a gente aqui pra ficar Vai aqui, ó Lá naquelas bandeirinhas vermelhas, ali em cima, tá vendo? É, isso daqui, ó Pô Viaja pra lá Tem aonde transportar Vai, tá Dá pra cima Vai, 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 vai Tem uma que vai tá escrito assim, amor Evento Vai tá alguma coisa de evento Mas bandeira vermelha Onde você tá, amor? Não é nessa aqui nesse trem que eu vou ver Não, não Bandeira vermelha Ah, aqui, né? Tá, vou lá Pera aí Chegando lá já Não, espera Não, espera Tem várias Tem uma aqui Não, vai, vai na última ali embaixo Vai ter evento, alguma coisa Tem a, a, de baixo, né? Aqui Vê o nome É, esse aí mesmo É, esse aí mesmo Ah Aperta aí Tem eu Por que não tá ali? Aparece, entre Seis Ih, vixi, aqui Parece que é de horário, né? Três e quarenta Amanhã 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 Período evento A data aí, ó Porque se eu for personagem rapidão Que esse evento Uai, então só dia Vinte e seis de outubro O próximo Ah, é o período Aí tipo assim De um a... Então já tá Ou é só no dia Não, período todo É dessa data Até essa dessa Começou e acaba Tá bem Não vai demorar pra acabar Que a gente suriu tudo Não dá pra você clicar aqui Não dá pra você clicar aqui Não, ó Encontra Em... Por que não dá emparelhamento? Pera, deixa eu ir por aí Deve que eu tenho que ir também Esse aí é rapidão Como é evento Aí você ganha essas moedas aqui, ó Só pra fazer uma vez por dia Com cada personagem Não Aí você ganha um monte de coisa Deve comprar esses livros De você fazer sua... Sua classe É... É... Não, eu... É porque eu sou líder Você é líder Você é líder Já acha, viu? Lá na frente é assim Não É assim A gente fica esperando O outro fica esperando até É... É porque... Lá na frente O pessoal tá tudo forte E já tá tudo parado Aí nós que não tem mais esses boss fracos Entendeu? Então vamo Tá, então vamo Eu tinha que mexer nas minhas skills Vê se não funcionou E o outro tá parado lá ainda Os três Eu tinha que ir por mexer na minha build E... Cê tá em qual? Falar nisso Tô na dois Vou deixar na dois Agora Eu já vejo Aí ó Tem dois chefão Bora Jesus Tem uma demorada Lá na frente Não é Corre demais Que isso A outra tá lá na frente Olha lá o três Ela tava na minha tela aqui Ela sumiu Ela tava cansada E agora do nada A minha disparou Tava parada aí Vamo ver se vai funcionar O dragãozinho Que perto de mim Que bonitinho Ó o dragãozinho Ó Pera aí Eu tô nas costas pra ele Do... Trezento... Duzentos noventa e oito Não é na verdade Eu vou jogar nele É vou jogar nele Pô Vai cair Nu Duzentos noventa e quatro Meu Deus Meu Deus Ai muito bom Delícia Ó De novo Eu caio Ai aproveita E esse aqui vai morrer rapidinho É esse zano é muito foda Tem que sair daqui Vai acertar Eu vou acertar o outro aqui Pera aí Eu vou acertar o outro aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Delícia Calma Calma Safado Vai poder Pera aí Vai pular Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, eu acho que... Vai! Joga! Ai, isso aqui também é bom! Opa, não é isso agora, né? Opa, tá? Eu tenho VR, né? Passa bem, me dá de novo Ai... É agora, pô! Morre! Quebrou o rabo Morre! Quebrou o rabo, ó Peraí que eu vou jogar o Namaste Fica invencível, né? Pega o outro Ele tava invencível, nem deu dano É, né? Esse aqui também tá hoje Tá lá Tá danando lá E vencinho Ah, velho Será que tem algum poder especial que não deixa pegar dano? Vem caçar o outro Não Ali, ó O outro ali, vem cá Tô indo, tô indo E aí Ah Tá danando E aí Tá danando E aí Tá danando E aí Tá danando Mostro Ou olha, Toninho Não vou lá no outro, mas ali. Ó Toma 4 Milhão 4 Milhão Ah, eu dei um 1.000.000.000., você credeu 4? Meu Deus eu usei meu poder lá no cara que tava 6 milhão e aí boa noite boa noite 6 milhão, segredita? boa noite nosso deus, 6 milhão de trem não sei, quais 7 milhão? 6 milhão e 700 8, amor de ser ai, mas ele morreu, impressão minha ela já tá lá embaixo nossa, eu tô dormindo aqui mas é porque eu tava usando o V que raiva usei à toa o bom que o meu usei o V, né? rapidinho tá pegando tem outra aqui, toma cheguei ah, um dois tô no meio dos dois, tô batendo aqui tô pegando os dois morreu ó, o caranguejo aí, ó ó, o caranguejo agora ó, 41 milhão ó, vi, cara como que eu tomo isso tudo? tá doido o seu poder também morreu rapidão tá aqui, tem level, o CEP quem aqui entrou? é o CEP pega a capeta, tá? 620 tá, vou pegar a gente tá fazendo evento aqui nossa, tem que fazer nem 15 de semana isso daí nossa, olha aqui, que olho que mulher estranha é aquele que tem os três boss não fazendo? é, os três boss vai lá pegar o negócio ah, nós vamos fazer o outro com os outros char, pode? não pode? pode cada char pode fazer uma vez quer dizer, não sei se só uma vez vai dar pra fazer eu não vou apertar o poder eu perdi errado é, a gente fez, né? vai fazer o quanto char se quiser fazer com a gente antes também que eu peguei é, isso é, essa missão aqui eu passei também esse evento é só na próxima na próxima quarta-feira vem cá, amor agora você pode voltar o quanto char não, já fez com esse, né? pode se fazer com todos é é sair não, não precisa apertar esse aqui sair não, né? vou apertar essa iiii iiii ah, tá vai com o paladino? pode ser paladino eu nem arrumei esse aqui ainda vai, só o fecho ah, eu arrumei ele mesmo eu não tenho nenhuma arma laranja ainda, mano tem que parar de laranja? eu não? é, tudo demora ah, é tem que ir levando pensei que como faz pra eu subir pro tier 2? tem que dropar o item de tier 2? você fez isso? eu não sei tier 2 é acho que você pega 600 lá você já libera, não? aí você vai abrir a quest pro próximo mapa ah, eu não tenho spray que se tendo aqui eu tenho que eu não sei ontem, né? deixa eu ver aí, amor você tem que eu passo a pessoa eu preciso fazer a uma ainda devida a cidade taitavos não consegui fazer ontem é difícil ser a gente fazer isso aí, mano isso é absolutamente exquisito ah, isso é merchanes conhecem como é, não, é tem que fazer bastante crash vai tá fazendo uns eventos aqui ixi, onde você tá? e meu barco? na onde que você tá? faço a mínima ideia eu tô aqui vai, vai aqui, ó cadê? ixi o problema é que você não tá no meio do mar, não tô no meio da nada eu vou ter que pegar onde você eu vou separar aqui e usar os seis desce aí tá pra ver se vai dar vocês conseguem fazer aquela abdã de joão? não consegue, conseguimos abdã de a última ali da direita? embaixo do challenge ride deixa eu ver usar esse aqui, ó a da direita? não, não consigo tem que fazer a quest tem que fazer a quest tem que fazer a quest também não é esse aqui do lado é isso tá eu não decidi a classe que eu vou fazer com isso aqui, não é tudo livro se precisar eu decidi mas com aquele trem de evento dá pra comprar hum, ele pode ir lá, né naquele mesmo lugar não, vai tentar upar o seu char tem coisa pra upar? ponto pra upar as cristal uai então pelo visto isso aqui não tá tem que ter quebrado isso aqui não tá muito bom? não, isso aí você pode quebrar hum, eu vou quebrar então tô falando lá nos itens, sabe de upar as armas e tal pode quebrar, né essa pedra tem que ver qual que você vai usar tem que escolher, né uma a mão quebra, pode quebrar o resto tem que escolher tem que ver é complicado, amor ter que montar a char porque tem um monte de coisa e você tem que saber colocar isso aqui, tá vendo essas coisas as habilidades você vai ir com nós, ô Cep? vem pra cá, amor aqui, ó tenta lá upar o seu personagem aqui, ó pegar um trem pra mim andar se não, eu vou ficar aqui toda vida onde que é que eu tô? aqui, ó tem teleporte ah, é melhor vou demorar demais vou tentar terminar as quest das duas ilhas pra ver se libera essa última aí também ah, esse aqui é tudo skin de evento, ó cadê? ó lá, tá vendo o vestido, ó calça psst não tá mostrando o capelo não mostra, velho não sei porquê eu pus pra não eu podia trocar se não pôr feio dessa sorsis psst psst ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí E aí E aí Eu tô dando lá Eu sei que não Eu sei que não tem não Eu não tentei não não é assim mesmo É que é Eu quebrou tudo pode ir falando E aí só que não deu Por favor, diga-nos se há algum problema. Está vindo? Eu acho que você vai ter que vir para cá, você está em outro continente. Mas não precisa estar no mesmo mapa não. E ae povo. E ae. Oi. Ai meu deus. Que espio de pobre. É que não deu não, eu acho. Deu, né? Deu, eu tenho, porque não vai dar. Verdade, eu confundi na pedra. Mas eu acho que ae não está no mesmo continente não, fazer isso. Fuguei a cabeça. Agora deu, porque o que que é o outro doido lá? Você quer vir na altura com a gente? A gente vai ver o evento. O cara me chamou e me quipou, velho. Qual evento? Do dia, mas acho que você não pode. O evento? O evento do dia mesmo. O evento Guardia Rage. Guardia Rage? Qual e level? Não, é do evento, 250 para cima. Posso, posso sim. Ué. Então bora. Mas eu chamei ele e não deu que eu venha. Vai, vai. Tá dando o que? Quando eu te chamo, matchmake fica impossível. Obtenho. Não fica... Porque é quatro só, não é? É quatro. Matchmake é para completar. Ah, tá. Deixa eu ver se vai dar. É, você tem que botar para entrar direto. Que viagem, velho. Que viagem! Opa! É, o Alohan já fez um, né? Que aí a gente pegou esse personagem aqui para fazer outro. Depois tem mais um. Uhum. Bora. Só que essa build aqui, esse personagem precisava de livrinho. Ô Valtero, você sabe das classes dele? Qual classe? Sou ficho. Vamos, gente. Sou no manjo, velho. Sou ficho no manjo. Vou saber. Ele tem dois... Esse aqui tem vários, ó. Ah, vocês... Ah, vocês tem um negocinho aí, né? Para jogar para... Deixa eu só trocar a build aqui para a build de suporte. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu esqueci que eu não tenho nada. Tem que falar das aqui, assim. Esse aqui é o que tem três, né? É. A gente tem que pegar a águia, velho. Acho que a águia que quebra. É o pão de dano. Eu? Não, a Alohan. O quê? Bem? Quantos danos você deu? Ah, não reparei dessa vez. Não repará. 91. Nossa, esse escorpião é muito chato, velho. Não reparei. Eu sei que foi muito... Não, foi que você tinha que olhar. É porque... Esse aqui... Ah, é muito melhor. Ele gasta um trem lá, velho de ficar usando o ult. Ele tem que comprar para poder usar de novo. Mano, vou estar nesses dois. Foda-se. Já vai. Não se liga. Assim que o escorpião... Assim que o escorpião cair... Bate na cauda do escorpião. Bate na cauda do escorpião. Aqui, ó. Na cauda. Tá vendo ali o coiso? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Se ele cair, vocês foquem na cauda dele até ele quebrar. Porque esse escorpião, ele tem esse ataque que ele... Olha, ele vai dar agora isso, ó. Ele estuna, aí vai agarrar agora a pessoa. Não agarrou de bom. Será que ele é muito congelado ali? Sei lá que tava. Ah, vou jogar o V. Você... Nossa, o Deus. Deu um milhão. Meu Deus. Também está me derrubando toda hora. O meu V deu um milhão. Cê tá doido. Tava do Bust aí. Filho da Ruta vai me agarrar. Broga, ele errou. Bom. Só... Só... Cês tão batendo primeiro, acho que tem um primeiro. Ah, se os dois tão juntos, eu tô batendo dois. Certo. Continua. Tô tendo ok. Eu joguei rodando seis. Cês não... Fica a coisa. De vez em quando eu dou um escudinho pra vocês. Pra vocês ficarem perto de mim, né? Eu também dou um escudinho. Ó, e esse aqui também é do outro. Calda, 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 calda. 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 Eu não consigo... Calda. 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 Eita da mãe, sai do mar não, sai igual o Godzilla Oh, deixa eu usar meu aqui, a cauda, a cauda, a cauda, a cauda Boa, quebrou, quebrou Olha esses óbvios que caem no chão aqui, deixa eu ficar mais forte, cara Peguei Isso eu não vi, né Eu tô imbecil, ó Droga, não deu tempo de jogar o seromônio Vai, 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 vai Vai Não, 138 Fica todo mundo perto de mim Shield Eu vou jogar mais shield pra ficar todo mundo dentro, ó Ficar todo mundo aqui dentro pra pegar a shield, pra pegar a vida, né Vou dar shield também Tô aqui Aumento de dano Ah, que merda quando ele tinha da skill com 10 anos carregando Calma, calma, ele vai voltar, ele vai voltar, eu jogo o seromônio, calma Continua, continua Já voltou Já voltou Já voltou Quando ele fica invencível esses monstros, é porque ele vai fugir Tem um item chamado feromônio Se você jogar na hora, ele sai do mesmo lugar, tá ligado? Ele não vai pro outro lado do mapa Precisa procurar eles Estrela Vamos lá Corra, calda, calda Calda, tô na calda Tô na calda Tô na calda desse aqui Não, você não tá dando não, tá dando invencível, só dá dano Ele congelou na hora que ele ia fugir, mas ele não viu o seromônio já Eu tô batendo no outro Eu tô batendo no outro Aqui, ó, olha lá Aqui, ó Tá dando um monte de invencível Um monte de invencível pra todo mundo Oh my god E eu pus... ai Eu pusei aqui Eu pusei aqui Sei lá que que é isso Meu Deus, o bicho me atropelou Nossa, o metropelou Cadê o bicho? Ai, a calda Coloca no escorpião Coloca no escorpião Puxa, eu dei pra frente Boa Boa, calda Calda, calda Tá dando dois anos Nossa, que 300 130 Bota a cora de novo Calda, calda, calda Ai Quebrou a calda Vou pedir pra vocês Ó, tem uma bichinha aqui, ó Tá vendo? Aí passa por cima Pega que ganha a bucha Trouxe Ah, desfilto o negócio Ainda eu tenho que chegar lá, meu Deus Tem que dar falta Nu, 200 Quem que deu isso? Nossa, meu Deus É, né? Parece de ninguém não Nossa, muito dano, velho Voltou É por causa do buff Quando a gente quebra o escorpião Que vem a bolinha Isso dá um buff de ataque enorme pra todo mundo Nossa, deu muito Morreu, ele morreu, agora escorpião Eu tô agora... Invencível Droga, eu tava sem pheromônio pra jogar Alguém tá com um itemzinho pra detectar? Não, o meu não tá Ô, Flera Meio esqueci de pegar mais Ai, eu vou pôr o vídeo pra vocês Vamos se dividir É Vai dois em dois Tô indo aí Com você, Remo Aqui não vai tá... Volta, acho que daqui não tá não Vai tá lá neles Mesmo Vem cá, deixa aqui Volta por aqui Pra não é, velho Aham Tô aqui Não, tá indo pra cima Ó, tava pra marcar, tá vendo? No mapa Aham Ele vai tá, ele vai tá aqui, ó Opa Passa, amor Eu já apertei Tá carregando Tô atrás assim, mano Espada, velho Pode ter que ter porrada no escorpião Tá aí? Tá, tá aqui Ah, tá lá Ah, vamos lá Se vocês apertarem ctrl E clicar com o botão esquerdo do mouse Vocês marcam o local Ou até mesmo O bicho, tá ligado? No 566 Ó o cauda Ó o cauda Vou pôr o negócio pra vocês Em perder vida Ah Vocês tem que ficar de olho Na escritura Que você se dá tag Pra vocês fazer isso Eu pus vida pra vocês aí Vou pôr de novo Pera aí, e agora? E que é esse tag? Pega aqui o rubu cara, né? É Pra quebrar Tem tag e ele fica um ser ataque Quando ele fica Quando ele fica azul Quando ele fica azul Vocês tem que usar a escritura Que são ser ataque na hora Ó Ó A caça caí E o tag A armadura que também derruba o bicho Ah Ih, já era esse vídeo Vou pôr todo mundo com vida Então eu vou pôr todo mundo Ah Não É muito dano Que ele tá tomando É um milhão Vocês tem noção? Tem vida pra vocês Tem que apertar a mão Que legal que você tá de palo, hein? Tá dando isso tudo Olha só que fugiu 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 Agora é essa área aqui Que meu pessoal Não para de bater Que meu escudal É sim E o No 4 milhão Oh Meu Deus Gente O meu B deu muito Ai Ó Até que Isso Boa Se não me engano Deu uns 10 milhão Essa espio Agora que ficou brilhando o chão É o mais que o de mecânica de tag Ah Não sei não Os caras dá pra bilhões, né? Ah é? É, vai pra bilhões esse jogo Vem Vem Mas O dano que a gente bate aqui Ele é meio ilusório, tá? Porque é só aqui mesmo É, né? É só aqui Quando a gente pega o banco de ataque Que o pessoal conseguiu matar os três no tempo Pega o barulho, não esquece, né? Não Pegar, só esquecer aquela vez pra nunca mais É, dá pra pegar lá e ir pra o personagem Eu tive um tempo de trem E a raiva Pega o baú Assalto exitoso No testo aí Nossa Que isso? Nobre ilha Eu impurei 88% 82% Defensa solo 17% 28% de tag Delta Alohane Dez Delta Tô dando dano Pegou? Pegou Peguei Pegou? Aham Já pode, já deu É Agora, vocês tem mais outro personagem pra gente ir de novo? Eu não tenho isso só Eu já fiz no... Já fiz no... Já fiz no BZX No Destroy Já e a minha... E a minha coisinha não tá com... Vou ver o que que eu tenho aqui Vou pegar outro... Eu tenho que fazer aquela... Hide level 2 do... Tytylos, né? Você tem a... Você tem a outra, né? Tem mais um personagem pra ir Peraí Que é o... Esqueci o nome Que é esse aqui, ó É Assassino Você também, né? Você tem que criar outro, OCEP O que que não vai fazer, né? Ah, eu não quero saber que eu tenho que terminar essa missão dele aqui primeiro O que que você falou, né? Mas faz mais um Um outro personagem Eu cantei uma... Eu vou cadar de Blade também A ideia tem que trocar Depois vem com qual, com qual Espera aí Aqui, ó Tá vendo? Essas moedas tudo de evento O que que tá ganhando? Hum Depois você quer trocar coisa pra evoluir um personagem Gente Depois eu vou te levar lá pra comprar Aí dá pra você comprar um livro É, eu comp... Eu não... Tem que decidir a classe e arrumar o personagem Eu também Na parada de evento eu comprei uma roupinha de gatinho pra minha... Vocês viram? Pra minha... Barda É, vi Vi não, depois você me mostra Falou, vem também comprar um pinguim Espera aí Eu comprei um pinguim Comprei Deixa eu mostrar aqui Ah, vai com ele Depois vai ver Só pra ir o evento mesmo Conectei Tá, eu vou com o assassino Assassina Assassina Também Espera aí, viu O... Ah, não tem problema Não tem problema Não tem problema Aí Eu tenho que... Ó Eu vou com assassina e você vai com pala Eu vou com assassina e você vai com a pala e eu vou com assassina Você vai com assassina e eu vou com... Com aquela de perto ou... Ah sei lá É É Tem muito dinheiro do evento Enquanto eu vou fazer a minha caos dungeon Cê... Cê quer vir com outro personagem Valtera? Eu... O outro eu já fiz com o outro Ah, o outro já... Fina, vai fazer aqui rapidão Só um por dia? É É Deixa eu ver esse Talvez você não precisa vir a caramba Vocês já fizeram uma raiva de guardão É absolutamente exquisito Eu tenho que fazer ela Mas eu tenho que fazer o do último carinha lá O do... O burro branco lá É Água No nível 2 Pra liberar Você ia fazer essa também ou não? Aham Ué, a coisinha aqui precisa É, dá pra chamar a grupo e tentar o matchmaking lá Nós dois faz de boa, pô Eu tenho Eu tenho Eu e o Aloha Ele pode ir com vocês pra ajudar É? Ah, pode ser então Eu vou fazer esse evento aqui Qual... Qual ride que cês quer? Precisa de quantos itens level? 580 Aperta aí, amor Aqui, aqui Ali que deu Aí, ó Se seguir tudo cê pra guardar no baú Acho um baú aí Se for o que eu... Se for o que eu tô pensando Eu acho que é... Não é tanto não Mas se for eu entro no meu destroyer Esse problema não Ó, deixa eu até entrar aqui, vai Não preciso dar o tique aqui, mas... Beleza... A beira do Lugoros Dá uma olhadinha certinho aí qual é Você sabe o atalho né Pra poder entrar em qualquer lugar É o tique... É que eu não consegui dar agora no... No lugar que eu tô aqui Mas é o tique... Mas é o tique... É... Raid level 2 Taittalos É a última opção Tá aqui Raid level 2 Taittalos Eu vou dar uma olhada aqui aqui ó tudo aqui é pra cá tá vendo esse aqui que é de pessoa não posso usar na casa não consigo só a classe você mudou sua personagem aí vou dar jogabilidade nessa aí tem uma que você usa e fica mais forte e olha que vai ser usado toda hora aí você coloca esse skill que enche isso aqui mais fácil você ficar só usando z entendeu vai fazer uma boot que colocações que o que é isso aqui mais fácil e não vai ser forte os poder do z e o outro é que você aumenta a sua velocidade durante 30 segundos depois que você usa o z é isso mesmo é a última do nível 2 é 580 580 vou ter que ver se a gente tem um mas a gente tem os itens do evento dá para deixar algum personagem 280 e fazer é meu destrói tá sem tanto já você pode deixar lá também do outro lado tá e aí eu não consigo deixar para falar a verdade e aí no level 3 dá para começar a dropar os tier 2 já o ele pode esse não não o outro lado a casa as armas e os negócios troca onde os tier 2 eu não achei que não droga é lá e pode ser tudo para o meu personagem é o próximo que eu vou liberar aqui na ilha de gelo aqui da ilha não dá uma tá bom eu tô nela também com a barra já tem livro de se abrir ó o greve que tá vendo o local não é o de que eu desculpa ela é rápido essa chá e o que eu tô fazendo as principais tá fazendo tudo junto eu tô fazendo as principais e algumas amarelas e quase amarela que tem um simbolo indiferente tô ligado a informação é uma exclamação concorrente tá ligado aí pode ir fazendo essas coisas aí deixa eu ver tem esse aqui também amor você tem que abrir ó tá vendo esse aqui pega essas caixas aí ó vou abrir agora é aquela parte que você tem que ser vestido um de um padre lá e tem que só andar para desviar dos bichos mal chatona dessa parte aí eu não tenho que virar demônio na verdade é lá na carta amor você tá clicando no lugar errado eu acho que tinha mesmo eu ando o caminho todo apertando o que tá ligado que ele ataca para frente é mais rápido e não se o trem quebrou aqui também tem que acertar aqui ó só pegar tá vendo vai pegando essas coisas e agora não tá achando tá achando estranho agora dá para pegar amor e abriu-se o que eu li eu acho que não sei o que eu vou resgatei lá né agora e isso foi e já fizeram a challenge de guardião e eu ainda não acho que não tem dois personagens igual é semanal e ó e se você tem mais um e aí eu vou te pegar agora que vai ter atualização vai chegar lá na classe e qual vai ser bom na nova classe é a escauta é a escauta é isso ele usa uma submetralhadora ele vai ter gostado no qual ele vai também que ele foi feito pensando no homem de ferro Assim como a Soulfish foi feita como uma fã-service do Dragon Ball, ele foi feito do Homem de Perto. Ah, não, o cara não vai aceitar, véi. Ah, não aceitou. Pensei isso também, não é possível. Mas nós dois tá com classe igual. Uhum. Vai. Véia, véia, véia. Vamos caçar. Caçar o bicho. Ó, ela vai mostrar. Olha lá em cima. Ah, que legal. Nosso Deus, pinguim. Tá com toquinha. Bora, deixa eu ver se esse aqui... Ah, esse aqui é um boto bem rápido. Só faltou o boto três vezes. Você tá fugindo? Eu? Tô apoiando. Caraca. Foi pior, o pacote tá chegando. Aham, eu caí aqui. Então, o bairro tem que partir sair daqui, o... A Valterra. Que pacote? Eu tô no começo, velho. Eu comecei ela agora pouco. Tô bem no comecinho mesmo. Mas rapidinho dá pra terminar, velho. Acho que uma horinha, uma hora e meia. Hoje eu dormi de tarde, então a gente vai ficar acordado até, sei lá que hora. Porra, era três horas da tarde, velho. Eu falei, pô, vou deitar aqui um pouquinho. Eu tava com a escola, né? Vou descansar um pouquinho, mas quatro e meia eu acordo, né? Se eu acordar quase sete horas, velho. Ai, tô no meio deles. Mas eu não tô dando, não. Bate nas costas, mano. Tem que bater nas costas com esse personagem aí. Tá, tá na costa. A calda, a calda, a calda. Oh, meu Deus. Oh, tá na costa, sai, não. Agora tem vestido. Isso. Ah, ele saiu. Ele sumiu. Achou. Vou voltar, eu vou, ou se não acertou, será? É porque o meu dá até dois, sabe? Ele pega de um lado. Tem de cela. Tá, eu vou sumir. Pode ver se eu ver, tá? É, eu vou usar. Eu coloquei pra usar aqui no mal, né? Ah, boi. É mesmo, é a hora que eu vou testar isso. Esperar ele de casa. Só. Eita. Esse bicho. Já o dia dele, tá? Ah, isso aqui, ele fica coisa. Ah, isso aí. Vou pra trás dele. O que é que é que é ataque quando você atacar, pra dar uma de anos. Eu dou 40 mil. 310 mil. Aqui, ó, de voltou. Usou, usei, usei. Quando enxergar, você usa de novo, tá? Foi da hora que a gente vai ter um pouco droga. Ih, outra coisa, eu vou... Você caiu, segundo. Ah, é. Ué, um equipe, né? Ah, é. Número. é quase enxergar é o pássaro que eu vejo assim o que é pássaro o louco essa mãozinha é sua uma última Ah, usei. Neste caos, vamos lá. Foi. Correu. 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 Ah, agora tem que correr pra botar o item level dela nos reis santos também. Eu acho que... Não. Não precisa não. Ok, é tranquilo. Ah, Volteira. É, então, pra eu trocar essa minha roupa aqui, eu vou ter que pegar os item tier 2 só, né? Isso. Você vai upar essa sua roupa aí toda com mais 15, que aí tu vai ficar com 600 de item level. Tem um número de 17 já. Não é três, meu é só um. É dois. Não, não precisa subir tanto, não. Ai, bicho. É mais 15. Ah, só deixa mais 15 só, então? Só mais 15. E aí, depois desse mais 15 eu passo pro tier 2. Transfiro? Não, você não vai transferir. Você vai dropar, você vai fazer Rohrendel inteira pra você liberar causadão de Rohrendel. Na caos dungeon de Rohrendel, você vai dropar os equipamentos do tier 2 e você vai usar... Não tem aquele... Você vai passar, tipo, o mais 10 de Marlon com o mais 10 da hoje, né? Nossa, eu tô pegando dois juntos. Você vai fazer a mesma coisa com a roupa do tier 1, com a do tier 2. Acabou, campeão. E agora, entendeu? Só que se ela tiver acima de mais 15, não passa? Você passa com mais 15, não passa mesmo? Não, não. Passa. Passa sim, mas não interfere, tipo, não vale a pena, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Ah, então é melhor parar aqui então, porque a arma tá no 15 e tinha um negócio no 17 aqui só. Tinha dois no 17 na verdade. Não, pode parar por aí. Senão vai... E o que você tá aí, você vai guardar, entendeu? O que sobrar dos Guardian Stone e do Destroyer Stone pra você usar em outro personagem. Pegou os baús? Tem alguns que você consegue passar. Aham. Ah, beleza. Então eu já gastei as pedras que precisava pra cá então. Beleza. Aí pode... Pode sair agora, né? Tem que seguir com o personagem mesmo. Acessório não tem como melhorar, né? Deixa eu ver. Não, acessório não. Acessório, tipo assim... É bom você ver que nem sempre o que tá com a setinha a partir de agora, nem sempre o que tá com a setinha pra cima vão ser melhor, tá? Qual que você tem que ajudar? É, tem que ver os atributos, né? Isso. Por exemplo, eu tenho vários aqui dourados. Não sei se tu tá vendo minha live. Minha live tá aberta. Não. Se tu for ver, se tu abrir pra ver, eu dropei vários laranjas, tá ligado? Que tá dizendo que é melhor. Só que nenhum deles tem o engraving que eu preciso, então se eu trocar eu vou perder. Tipo... Eu tô com... Desinspiration, Heavy Up, Scrapper... E Barricade. Esses três são os que eu preciso. Esses aqui é inútil pra mim. Tá bom esconder dentro. Ah, eu simplesmente despaço tudo, desmonto a porra toda. Ah, não, tu nem tava vendo os engravings, tava vendo só os... É, tu olha os... Tu olha os engravings. É bom que sim. Pra pegar o engraving certinho da tua classe, pra tu tá de boa. Ô Valtera, você sabe explicar a ela os engravings da classe de maga? Pra ela tentar escolher assim? Que que cada um faz? Que eu pesquisei. Cara... De maga, mano... Se eu não me engano... É porque o dela tá em espanhol ainda, né? Ah... Ou ela mudou porra? Não mudou nenhum. Seria bom mudar por... Seria bom mudar por... O inglês, pra ficar mais fácil de ensinar. Mas ela tem dois, que é o Ignition... É isso. E o... Reflux. O pessoal prefere Reflux, porque basicamente... É pra você soltar mais skills, uma atrás da outra. Já o Ignition é mais dano bruto. Eu vejo muita gente preferindo usar o Reflux. Essa aperta... Aperta o P. Vem cá e se ele que cada um faz, né? Quando a gente vai aplicar? Vocês podem seguir bastante, cara. Aquele site que eu mandei pra vocês. O McRow. Lá vocês tem uma opção que vocês vêem toda a classe. Aí você vê a build pra você... Que você faz enquanto você tá upando. E... A build de cada coisa. Build de raid, build de tal Dungeon... Eu vou aqui embaixo... É... Opa, meu personagem. Tá? Ah, você é o Pa? Não, espera. Aqui você compra 3D Vento, ó. Vem cá. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Não. Você compra aqui... Não, aqui não. No de baixo. Cadê? Cadê? Não. Aqui não. Aqui não. Tô naquela missão que vão executar um game e o cara se tromete, tá ligado? Ah, sei. E eu acho que eu tô quase acabando esse daqui. Ah, cadê o NPC? É só tu ver... É só tu ver pelo número de Dungeons, tá ligado? Tão 3 Dungeons. Então quando tu estiver fazendo a terceira Dungeon tu tá acabando. Tá vendo esse aqui? Você pode comprar só por semana. Ah, mas não tem um lugar que fala as Dungeons aqui, né? Vou ter. Vamos apertar N. Tá lá, tá vendo? N de navio. Isso. Aí você coloca o 3D aí e vai com o máximo. 5. 5 por semana que você pode comprar. Eu já comprou 5 desse. Dessa pedra aqui pra UPA. Você vem cá e coloca. Ah, só fiz uma. Eu tava acabando. Não, peraí. Não fiz duas. A do meio que tá... Comprou aí da arma, de UPA arma. Tá... Interrogação. Ah, é que tu não fez. Fica com ponto de interrogação. Ah, então eu fiz duas, né? Pra comprar. É. Só que você quis pra comprar só assim. Vai, aperta. Os tripórios daqui eu peguei 68% já. Não, aqui ó. Tá de uma vez. Bom. Inclusive ainda bem que isso foi isso. Tinha uma... Vou pegar aqui. Tinha que pegar. Que vai colocar o máximo. Coloca confirmar. Como eu quero upar logo algumas coisas. Então eu vou deixar pra fazer. O azul ia. Com o Scouter, velho. Comprar tudo. Eu quero adiantar algumas coisas do meu personagem. Quer comprar a quarta também, o meu? É isso. É. Comprei de estrela. Tudo que tu gastou. Agora vai lá no primeiro aqui. Agora vai lá no primeiro aqui. E você vai comprar os livrinhos que você tá precisando também de classe. Vem que... Passa. Comprar todos. Ah, e quarta-feira vai embora o Power Pass, tá? É. Então tu que tem um personagem só. Eu recomendo tu já procurar mais... Mais dois personagens que tu queira o Papo 50. E usar o Power Pass neles. Se você quiser usar o Power Pass, se não. Se quiser só... Lá na mão. Eu já gastei tudo. Ah, tá bom. Power Pass, né? Mas tem que pagar esse negócio? Não, você ganha, pô. Pronto. Você provavelmente com esse personagem aí, você já deve ter ganho um pelo menos. Enquanto você usa ele no... Nota. Mas não é tipo eu ver esse negócio. Comprar essas cartas tudo aí. Não vi nada de eu ter ganhado aqui. Claro, você deve ter ganhado tipo um ticket. Tipo um nome de Power Pass, velho. Vai apertando o nome. Vê se não tá no teu... Nota. No teu baú. Aí. Que o máximo é 10. Pronto, só. Agora que você ainda vai poupar o personagem. Não, mano. Isso é estranho. Aí esse aqui você guarda lá os engraves que você comprou. Eu li as coisas? Ah, vou ver depois. Você guarda lá no baú. E quando você quiser decidir o que você vai ser, você vai lá e usa. Eu não entendi. Eu posso ir aqui embaixo então? Agora que eu poder ir. Ai, gente. Tá faltando alguma coisa aqui. Ai, como que eu sei também que o item que eu peguei é melhor do que o que eu tá upado aqui? O que é que você for, irmão? Eu posso ir aqui embaixo? Do... No caso das peças que você já upou. Pode, pode. Cara, tier 1, 2 e 3 meio que vai ser a mesma coisa. Vai ser o item que você fabrica quando você faz a... A... Qual o nome do bagulho, velho? Deixa eu ver aqui. Porque tipo, um item que eu tô aqui ele é raro que ele tá upado. Aí tem um item que eu drooping que ele é épico. Aí eu não sei se esse era melhor que esse raro. Entendeu? Tá. Calma aí. Tu consegue compartilhar a tela? Pera aí. Qual desses aqui que você não foi, olha? Calma aí. Tem 420 já, não tem? O que você vai achar? Vamos ver aqui, ó. Tá. Ah, bota uma alfinha, mano. Tem 420 já. Tá. Tu droppou ele aonde? Emissão normal agora, nesse exato momento? Eu acho que foi aqui agora. Aperta T rapidão pra causar negócio. Pera aí. Mas isso aí você tem. Guarda aqui esses baú lá, ó. Tudo. Baú, essas mochilas. Ah, é um negócio que tu não... Tu não chegou a fazer. Fazer missão? É... No teu inventário... Cadrinho, ó. Tá vendo tipo umas peças ruxas quebradas? Tu tá vendo tipo umas peças ruxas quebradas? Tem 82. Do lado esquerdo dela tem um orbe meio que verde com 20. Clica uma vez. Pera aí que você viu muito... É isso aqui, esse fulano. Isso. Do lado esquerdo do resto. Esse aí você poupa todo de personagens. Cada vez que clicar, você vai usar a minha. Isso daí você usa pra craftar um item. Tá clicando, cê vê. Entendeu? Pra você craftar um set. Ah, eu tô juntando. E esse lobinho aí é uma montaria, tá? Que você ganhou. Você pode ativar ele. Nem vi. Essas caixas com fundo laranja que tem aí. Dourada com fundo laranja. É coisa que tu pode usar também, tá? É que você ganha na causa dos danos. Só nos itens no tipo... Usa em game. Pode trocar toda hora nos acessórios? Não. No... Claro não. Por exemplo... Esse daqui, ó. Tá com o Grave de Master of Knast e Shield of Piercing. Se eu abrir esse cara aqui. Pode vir aqui nesse acessório. Mas ele... Pode vir com outro em Grave? Isso. Isso mesmo. Ah, não. Então vale a pena eu abrir, tá? Beleza. Vale, vale. Vale a pena abrir. O que você vai procurar aí são basicamente os da tua classe. Tu tá usando o que na tua classe? Depois tem que trocar a armadura pra rua, né? É... Eu tô... Eu tô usando o Reflux aqui, né? O que chega em Inter? Não. Tu tem que escolher um, cara. Tá vendo que tu não tem nem nível 1 de nenhum dos dois? Mas é o Reflux que tem as coisas aqui, eu acho. O pessoal gosta muito de usar o Reflux. Entendeu? Ó, agora bota o mouse ali em cima de novo. Você vai ver que você tá com nível 1. Agora. Pode ser isso? Ó, pode fechar aí o Reflux. Certo. Certo. Tá vendo que agora é o nível 1 de... Deu. 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 O que a G-Flux pula? Ele vai pular em alguém, se eu pular alguma coisa porra, senão eu vou morrer. O que é seu Aken? A Aken é a boa habilidade de ouvir, que faz ela retornar mais rápido. Ah, é culpa de físico que é a melhor. É porque você tem que ver também, porque você tem dois princípios e dois anéis, entendeu? Pode ser que o seu princípio secundário não tenha crítico, entendeu? É que o meu crítico tá baixo já, tá quase nada aqui ó. Quer ver, só aperta a P. Ah, não toma dano. Eu tô invencível, quando eu entendi eu sei que eu tô invencível. Aí vai no teu brinco secundário. Ah, o teu brinco secundário é um... Quer ver? Ó, ele te dá só um Boost Meister, tipo, e da Expertise. Você pode botar esse outro brinco que dá crítico no lugar desse, entendeu? Hum, tá. Ixi, não tá por aqui, né? Mas você tem que tirar de olho, tipo, dar um click aí, ver qual foi o brinco que tá crítico. Deixa eu só tirar, né? Essas pedras aqui tem que ver depois. É tudo separado, isso aí. Ah, a gente dá pra ver agora também. Vem. Calma, calma. Sai daí, tu vai morrer. É, tipo, depois eu contravi agora aqui. É, tu destruiu o... 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 O brinco secundário. Não, vai ter o brinco. Só fazer o anel, cara. Ai, caralho, verdade. Vai. Ah... Não, não, não... Ah, caralho, bicho! Ah, eu acho que de anel pelo bicho não tem... É. Ah... Eu acho que de anel pelo bicho não tem... Não tem nada. Vi as pedrinhas agora. Eu sei que... Eu tenho que trocar... Ah, não, tem o pé aí. Calma, calma, calma. Não pode botar ali, pode botar ali. Pode botar ali, pode botar ali. Vai destruir também porque não sou útil. A primeira vai te dar, tá, a primeira é inútil. Mano, não fica perto. A segunda é inútil. Então vai, fica debaixo, fica nas costas, vai ficar longe. A gente tem shield, princípio touch, não, também é inútil. Só tem mais uma cura. Ah, vai escurso, push mark. Talvez, essa daí tem um pouco mais de seleção de que tu tá usando. É, porque a minha não faz nada, na verdade, né? É, aí tem item verde e branco, aí também tem item verde e branco. Não, você tem que fazer aquele esquema de lá no STC pra ensaiar ela. Ah, não é. Não achei que dava pra fazer sem isso aí. Caraca, tu abriu o bagulho no dia 3, no dia 2. Ah, não estaria no começo, né? Tem que preocupar com o cara não pode fazer não, você é mago. Não tem que ficar nas costas, não. E esses caras que não precisam fazer nada com eles? É porque... Tá vendo ali embaixo? Uzi, Harry, Corsair, blá blá blá. É porque você já usou os comuns. Quer dizer, os comuns você já usou, entendeu? Você pode até jogar fora se tiver. Tem como vir dentro assim? Não. Tem como, mas ninguém vai comprar, cara. Tá. Mas vai se jogar fora pra abrir espaços de vantagem. Hum, peraí. Não, 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 não. Daí não, porque fazendo ali embaixo, ali embaixo você tem que usar os 20 e 25. Ah, eu acho que tá de boa. Agora, tu tá com falta de equipamento level perto a perto? Não, 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 não. Tem 125, né? Ah, tem 125, é. Então, tu não vai precisar. Por exemplo, agora aqueles cristal tudo, a Destruction e o Guardian, você vai em tudo que dá pra tu guardar no Baltham, você guarda. Você pode usar em outros personagens, né? Aham. Exerci, né? Entendeu? Se o fato conseguir pagar o outro personagem, vai ser mais difícil, entendeu? Entendi. Aquele cubo vale a pena fazer também? Vale. Tô subindo. Tentei mais poção não, né? Que é o que eu quero pegar antes. E, bom, acho que é porque eu ganhei na missão, né? Mas tem que fazer o que eu quero ganhar. Você ganha em Carlos Dungeon, tem chance de dropar em Carlos Dungeon, em Raid, Guardian. Ah, então eu não esqueci. De vez em quando é na... quando tô na caudinha parece que vou andar extra que eu posso matar uns bichos que dropa ouro. Não, isso aí é de ouro mesmo, pra tu ganhar ouro mesmo. É isso aí, sai. Não entendi, então. Eu achei que ele poderia ser um andar de bombas. Aham, primeira vez que coloquei. Que bicho é esse aqui? Gata Maga também é. Ah, bicho normal. Parece ser boso, né? O tamanho do bicho. É, então a gente ficou grandote, parece que é a boss, né? Ih, eu vou ver o bicho. Pô, vê que foi ruim. Ah, pra ver o pet que era portador, né? Hum, por favor. O lobo é da hora, hein? Tem lobo, deixa ele aqui como principal. Pô, filhos... Não, ele não tem nem uma skill pra acelerar. Tem que lembrar de fazer a... Eu vou ter que fazer uma lancha toda semana. É, se eu não tenho quest ainda. É, que eu vou ter que fazer uma corrente do lado aqui, né? Essa alfa que está pulando aqui. É, que eu vou ter que fazer uma corrente do lado aqui, né? A do saldo ainda. Não tem ela ainda. Eu acho que é por causa do local que eu vou testar. Entre, counting, etc. Porque eu já fiz, já. A gente já fez, por exemplo. Ah, não. Mas eu não tenho que ter feito isso daqui. Eu já fui em toda cidade e tem que fazer, não deu? Qual? Essa daqui, ó. Ah, vi minha, olha lá minha vida. Ah, não, não. Eu já não tô... Não consigo ganhar nada. Tá, ó. Vai ser aumentado e terminar a quest. Não, não. Olha, ninguém vê. Não, é... Não, não. Habitar o dan, João. Isso dali é Habitar o raio, hein? Ah, tá. Ah, tá. É uma semana aqui, João. Entendeu? Até a partir da semana. Aí é ela que dropa um item roxo. Um item de equipamento roxo. E aquelas pedrinhas ali que você tem vindo, entendeu? Aham. Que é pra você poder fazer... A gente tá me comendo aí. É uma arma com um joguinho com os equipamentos melhor, velho. E é melhor em um equipamento rato. Enquanto que você tá na cidade principal, lá em um arquiverne... Aí tu me fala, que é o que eu falo pra ONPC por quê lá. Que é o pessoal que a gente tá desfarsado aqui, tá ligado? Ah, não. Aham. Não peguei me mato. Olha o cara, você tem que sair desfarsado. Andou devagar. E aí tentando pegar e falar, bicho safado. Tipo, tem um quesinho pra tu apertar, pra tu dar uma ombrada, que dá dano, mas... Você não tá falando no microfone, tu sai essa voz. Pera aí, vamos. Mais um, mais direito. O pessoal tá poçando, não tá acreditando. Olha lá, o Zé, quando ele morreu. Tá quentinho. Tá quentinho mesmo. E agora melhorou, agora. Tem os cachinhos, melhorou. Ai, pronto. E o lance de você ter mais personagens, cara, é que faz a luz estranha, não é isso? Muito difícil. Você pode ganhar gold com seis personagens. Ah, tá, aí cê morreu. Aí é um farm de gold, tipo, nível mais alto, que é três. A negoria vem também que cê tem que comprar, agora que é esse vídeo. Só isso daí, por semana, tu vai fazer uns 10 mil de gold, velho. Tem duas, né? É, duas, aí cê pode citar a live. Ah, abaixo, tos. Nossa, eu peguei uma coisa sem querer aqui, normal, que rádio. Não queria ter pego essa merda. Tem mais pra fazer. Aperta out cave e vê qual que cê não tem depois. Deixa eu ver os itens antes. E eu te vendo também que negócio não, você não gastou os pontos. A gente leva lá. Tendo muito melhor que meu, olha. Aperta out cave, né? Não. É dourar também, né? Não. É dourar também, né? Tendo que ter que ser triste nessa. Oi? Não, eu vou... Não, eu vou... Você tem que guardar, esse aqui tudo no baú, claro que eu te falei, mas... E... É pra isso. Ô Valtero, meu personagem aqui tá com... Ah não, agora tá só com o Taijutsu. Ah, ela tá de strap, velho? É. Strap da hora, velho. Ela tem uma ultimate que tu ganha e sai uns dragão do chão de fogo, velho. É, Valtero. Apertar o ticket aqui, irmão. Vocês já fizeram a abissal dungeon com esses personagens? Não, nenhum. É bom fazer. Não fez isso aqui. Depois, vê se vocês tem o... Destruction Stone e o Guardian Stone sobrando. Vem fazer com você. No seu personagem principal pra passar pra eles. Só tem que tirar uma skill aqui, ó. Esse é com muito S. Esse aqui eu não gostei. Esse suco... Filá... Hum... Pode sair, amor, velho. Eu posso achar essas coisas. Pode ir. Tá, peraí. Eu vou lá na caixa... Guardar os troços. Esse aqui não dá, vai ter que abrir. Não tem mais lugar aqui não. É pra guardar aqui mesmo ou eu posso guardar aqui? O que? Em amor. É... Essa caixa aqui, verde. Como é que pode ir? Pode guardar aqui ou é aqui? Você pôs pra juntar aqui? Você pôs pra juntar aqui? Pra vencer junto? Não junta. Não. Ah, juntou. Ele pôs aqui, ó. Hum... Entendeu. Aqui então vai juntar. Aqui, ó. Perfeito. Já tá quarenta de classe pra... Minha arma ela tá diferente, né? Que ela tá... Vai dizer quinze? Que ela é diferente, né? Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aham. Tá. Pronto, é... Esse aqui é o dinheiro. Não posso usar. Não posso? Essas moedinhas aqui. Qualquer é ligado no logo. O que é que tem que fazer? Ah, tá. Eu cheguei o último do anjo aqui, ó. Tô quase acabando então. Aí você vai lá ocupar o personagem. Tem. Deixa eu ver se eu tenho alguma skin maneira pra minha... Pra comprar. O que é o personagem? Eu não sei. Gente, eu não ganhei sem Power Pass. Não ganhei no inventário lá. Porque o Bruno também ganhou e a Lohane também ganhou. Ah, se a sua conta... Se você criou a sua conta só nesse servidor... Você deveria ganhar. Isso é absolutamente... É, só nesse aqui eu vou escrever, né? Esse aqui também eu vou abrir. Eita, mano. Abre. Pegamos. Ah, nessa aqui você vai ter ganhado esse cacheto também. Oh, pegai. Não, você precisa... Você só usa... Ah, precisa, tá com zero. Tô. Não é isso? É, só fala. Aí você vai ter esse cacheto aqui não, dourada? Tá. Abri. Pegou a sua fã ontem. Acho que sim... Eu acho... Será que eu guardei? Não é? Ei, não. Olha lá... Deixa eu só ocupar o personagem aqui, que eu tô aqui... Eita. O que é o negócio aqui? Eu 13. Ô, louco. Tá bom. Não. Ixi, já é puxado. Acabou, chega de novo. Não, 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 não. E aí e esse tá bacana e peixe pronto assim eu fui uma donja aqui e você achar desse aqui ó que você precisa fazer não vai dar agora é esse que é amarelo que você falou ou não guardou esse aí guardei esse aqui eu acho pega uma dessa aí para você pegou as três, tem que dividir ah tá, deixa eu deixa a gente ver com ela pega uma opa vai pôr as outras duas lá agora sai deia tem umas pedras douradas ali também pra você pôr em grave hum porque não tem pedra tem quilômetro da pedra eu sinto que isso vai melhorar a sua vida vou fazer uma pedra para essa aqui que ela tá sem essa aí tem seu esse personagem tem onde que você olha isso mesmo aperta o peixe ah tá, é negócio das pedras né destrui aqui ah não, tá aí, ali desrespecated desrespecated o que é bom, vou tentar hum, vamos ver se você vai ser meio da pedra nossa é de boa e aí e aí e aí Eu tava vendo os vídeos do Scalter, velho. O Scalter vai ser bem complicadinho. Porque o Scalter, ele tem três tipos de skills. Ele tem skills que são dele, que é ele que usa normalmente. Tem skills que são do robô, que fica com ele. E tem skills que é em conjunto, tá ligado? É interação entre os dois. O robô, você consegue posicionar ele aonde você quiser, tá ligado? E deixar ele parado ali em cima do bote. Se quiser deixar o robô parado em cima do bote, tá rodando, pra escapar, você consegue, tá ligado? Aí tu tem hora que tu vai ter que deixar o robô posicionado. Tem hora que tu tem que chamar o robô, pra andar junto contigo. Que parece ser bem... Uma mecânica bem da hora, velho. Um pouquinho complicado, mas da hora. Ele é massa mesmo. Tem até uns lasers que ele taca também. Sim. Ele foi feito baseado no Homem de Ferro, né? Tanto que a transformação dele... Tem essa habilidade lá do Homem de Ferro, tu jogar os lasers. No filme, o Homem de Ferro usou lasers nas duas mãos, tá ligado? Abre os braços e gira, cortando tudo. O Scalter tem essa skill também. Não tem quest que a gente tem igual, nenhuma. Tem que fazer as quests roxas, amor. Não. Quanto pra eu cura. Tá. Oi, Tad. Deixa eu ver, deixa eu criar um boneco novo aqui pra ver. Ah, essa aqui é a T-M1. É na tela de personagem mesmo que você... Compartilha a tela e vê o monstro teu antes do céu. Aperta, aperta... E eu mostro teu inventário. Deixa eu ver, deixa aí as questões que você tem. Ah, já saiu, né? Ah, eu posso voltar. Você vai querer... Não, cria outro personagem. Vê uma classe aí que você queira jogar, cria ela. Essa aqui é a mesma, né? Ah, esse dos primeiros tá certo, e essa aqui... Não, tá tudo errado. Como que o senhor tem inglês? Espanhol. É isso aqui. Tá tão ferido. Tem ruim de misturar, o senhor. Ai... Vai dar ruim, né? Vai. Tem as quest roxas? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer as quest roxas? Tem que ver se tem algo muito alto. Eu tenho um destroyer, velho. Destróer bem louco, velho. Ele parece lento, eu não gosto de boneco lento. É, ele é meio lento. O que eu fico mais puta quando... Porque tipo assim, a maioria das skills dele é te carregar. Pode ficar pressionando pra dar um porradão seguro, tá ligado? Pode ser teclado, você não fala. O dano é bruto, mas aí se o boss te transferar, fodeu. Não tá saindo nada. Acontece muito. Eu vou dar a minha melhor skill e o boss me consola. Meu Deus. Não tem nada em área. Eles são um fish que ficam falando. Eu sou um fish e é no martial artista. Isso é meio... Ah, o homem não tem nada. Mulher tem um monte de coisa. A mulher tem a strep, o ardente e a topista. E a... A nossa smiter. A nossa smiter é a... A nossa smiter é a... Uma que eu uso também. Uma que eu uso também. Depois de área. Tem que ser. É a que eu uso, a nossa smiter. É a melhor horinha, né? É a melhor hora de jogar. A soulfish, ela foi chata tipo assim... Com base no Dragon Ball. Ah, vai ter sido aqui. Vai ter sido aqui. Vai ter sido aí? Tu já jogou a soulfish? Já. Vi aqui fora, né? Mas acho que esse outro é mais legal. Não. Tô olhando, hein? Tu chegou a ver todas as... Tu mostra daí? Aham. Qualquer um, se a um é em área. Pra mim é me errar. É bem que dá, mano. Mas é mais da hora, velho. É, troca. É, por alguma... Tipo, eu não curti jogar quadro. Tipo, eu criei. Eu nem criei, eu acho, direito. Basicamente. Ok, mas nem sei. Talvez eu criei depois pra dar uma... Talvez eu criei depois pra dar uma... Talvez eu criei rapidão. Só pra ver se eu vi. Dá uma... Enluseada. A Scraper é muito louca também. É uma que eu penso em criar. Pronto. Pode entrar, ela. Pode entrar. Mas eu vou aos poucos, tá ligado? Eu vou, tipo, criar o Scouter quando lançar. Ah, sei lá. Eu quero estar com pelo menos a minha... Tem mais disso aqui. Tem mais disso aqui. Tá ligado? Eu vou, tipo, criar o Scouter quando lançar. A minha Glavier. E a Bartha no Tier 2, pelo menos. Dá pra mudar o layout da mina depois? Queria ou não? Tem que ser só na hora de jogar. Cara, eu acho que só na hora, velho. Só roupa não adicionada, né? Vai mudar depois? Oi? Só roupa que aparece aqui, não adianta nada. Porque vai mudar depois, né? Sim, sim. Arroba um modo. Tem área, agora que ajuda. Vai cair nele. Oh, valeu. Mas... Eu quero pegar a Angel 15 na... Na Mistral Rose, tu libera o bagulho do lado 7. E pelo que eu vi... Ah... Como é que eu posso viver? Como é que eu posso viver? Como é que eu posso viver? Estou ganhando algumas paradas. Como é que eu não posso viver? Oh Bruno, vocês ganharam um patch que não ganharam, não vai O que é que aconteceu, um que você ganhou lá naquele negócio de três, eu ganhei foi uma ave, né? E é um patch né, é um patch né, foi no training room ou no training area que tu ganhou aquilo? Ah, tem um que ganha no treino e tem um que ganha nos dois do tutorial, é diferente, tem o primeiro tutorial só que lá mostra qual que você ganha É o primeiro tutorial, você ganha um negocinho na cabeça, não, tem que ter empalho, não, tem que ter empalho E o segundo, você ganha o patch? É o patch, é isso Deixa eu ver, cara, eu acho que eu não fui, eu não liberei ainda em segundo, na segunda área, pra pegar o patch E se não for, se não dá pra eu pegar, é porque eu peguei no outro coisa Ah, entendeu? E se foi que causa disso, cara, eu acho que eu vou criar uma outra conta se metá-lo do zero, tô perdendo muita coisa Só que eu ganho Não sei, sai de boa o que é isso aqui, velho? Nossa, eu senti que tereza. Ah, eu tô de uma vez. Aí, mal, puxando. Eu tenho que fazer o seu zé. Vamos lá. Aqui já deveria aparecer o negócio do pegar level 50 já ou não? Ah, pariu aqui, ó. Tô fazendo aqui. Não, não, não. Isso aí é trick on pad. Volta, gente. Da onde, gente? É de um. Power pad. Não, clique aqui. Aparecer esses negócios aqui. É, eu não sei o personagem principal. Entra nele normalmente. Moreu, ele é muito bom, muito bom, muito fácil. Ó o meu, abriu isso aqui, ó. Como é que você já pegou? O que você fez? Eu pegue sem tudo. Tem bem meio aqui. Será que é alguma coisa disso? Não, tô aceitando. É... Missão. Tá. Ah, não tô aceitando. Fiz lá no... Na caixa. Isso, vai ter que ir lá no teu inventário. Tem missão de aceitação, hein, João, cara. Acho que terminar ela logo. Uai. Vamos fazer rápido agora, hein. Tá. Tá. Uuuui. Aqui pode usar o V? Pode usar, amor. Ah, se quiser pode, né? O... O que é? Que legal. Um... 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 Há um... Oh! Oh! mas foi rápido né mas é meu eu bato eu não bato na área direito vem cá vem cá vem cá é que os bons aí vem tudo aqui tá o origem ó eu tô sendo detonado e mais dois bons lá embaixo lá no mapa então acho que ele vai lá não é o doido aqui e aí o copo o mato eu tô com medo tá certo subindo subindo eu posso no que tá já que eu poderia agora mano vai tá com muito o poder mas foi do uso não quebrou nossa ai tchum olha o chapão vem 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 ele ó nosso deus que isso chegou poder vai o 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 né o o o o o o tem uma visão de ferro também aqui de ferro aí não Ah já abriu o portal aqui nem vi tá né é de tempo né tá bom bate isso aí ó vai ter um bate nele bate com magia rápida oh my god eita e aí vai